Fala pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Sejam todos muito bem-vindos ao canal Carlos Augusto Criações e hoje vou trazer mais um vídeo sobre a minha criação de periquito australiano. Aqui está uma azul celeste opalina com um verde também opalina. Pessoal, se eu tiver errado nas mutações, por favor, deixe aí nos comentários, tá? Eu não sou muito conhecedor das mutações não, beleza? Eu acho lindo, bonito, mas eu não tenho ainda um estudo aprofundado das mutações não. Então, caso eu erre aí, deixe aí nos comentários, beleza? Ah, aproveitando a deixa, se vocês puderem se inscrever no canal, caso ainda não for inscrito, deixa o like, que é muito importante o like quando você deixa, porque faz com que o vídeo consiga subir na plataforma do YouTube, tá? Então, deixa o like aí, não se esquece, ativa o sino das notificações, toda vez que eu colocar um vídeo você vai ser notificado. E bora ver aqui, né? Nossa, a nossa criação aqui, é... tem essa albina aí da esquerda e essa cinza clara, essa aí que eu tô apontando agora aí, ó. Essa aí é também a novidade do canal. Eu não tinha mostrado ela ainda, porque ela tava em quarentena. Então, não adianta eu mostrar um periquito que esteja em quarentena, vai que acontece algo errado com eles, morrem, aí vai ficar, né? Sem graça. Cadê o periquito? Morreu. Não tem graça isso. Então, eu só mostro a vocês depois que passam na quarentena, beleza? Pessoal, não se esqueça, a quarentena é muito importante, tá? Porque você colocar um periquito, alguma ave doente junto com as saudáveis, você pode perder todas as suas aves. Será muito triste isso acontecer, não é verdade? E isso eu falo por experiência própria, porque um dia eu comprei uma ave aparentemente saudável, mas não estava. E ela, infelizmente, contaminou algumas aves minhas. Então, veio a óbito a que eu comprei e outras que eu já tinha na criação. Foi muito triste. Então, bora para as novidades, pessoal, esse aqui é o macho albino, tá? A fêmea dele é um azul bem escura, bem grande, ela bem maior que ele e já estão colocando ovos. Esse aqui é o azul celeste com halutino. A novidade deles é que já estão com ovos, já colocaram ovos, tá ali, ó. Não vou nem abrir o akambuca porque daqui já dá para ver, pelo menos dois, já dá para ver. Vou dar o zoom aqui. Pelo menos dois, já está garantido ali, né? Vamos ver mais para frente como é que vai ser a situação, beleza? Final do mês, desse mês de junho, teremos alguns filhotes. Olha essa coisa linda, halutino com esse azul celeste. Vamos ver o que vai dar, né? Agora, vamos falar de uma novidade que não é tão boa assim. Esse casal aqui, infelizmente, eu vou tirar eles, colocar para descansar porque eu fiz a ovoscopia e os ovos não estão galados, né? Então, não adianta estar insistindo, né? Vamos deixar eles descansar para poder lá na frente tirar coisa boa com eles. Mais uma novidade, pessoal, esse casal aí de lutino, que é uma das mutações que eu mais gosto, tá? Se não for a minha preferida, é uma das. Muito lindo. O amarelo chega, dói a visão. Ele não é tão bonito nas câmeras como é pessoalmente, pessoal. São muito lindos mesmo. Espero boas cores nessa reprodução deles. Aqui também, esse aqui também é casado com a lutino, né? Esse azul celeste. Espero que venha alguma coisa boa da reprodução deles. É formado há pouco tempo, então não sei o que vai vir. Sei que ele é lindo, sei que ela é linda. Bora ver, né? O que é que vai dar. Aqui. Pronto. Esse aqui, eu já sei que o casamento que eu fiz dele com a lutino, saíram coisas muito boas. Aves muito bonitas. Não está mais comigo, mas as aves são lindas. E eu espero que eles repitam, né? A reprodução bonita que eles tiveram. Esse aqui também, tiveram uma reprodução muito bonita. E também espero que eles repitam também a reprodução que eles tiveram na última linhada. Esse verde aí com a lutino. Pessoal, outra novidade é esse periquito aqui diferenciado, tá? É um hada violeta. Não conhecia essa mutação, tá? Mas, quando eu fui lá onde ele estava, fiz de tudo para trazer ele. Foi um valor um pouco diferenciado, mas eu estava disposto a trazer e resolvi trazer. Muito bonito. Agora, daqui para frente, eu vou tentar trazer mais mutações diferenciadas aqui para o canal, tá? Se tiver alguma sugestão, deixa aí nos comentários de mutações. que eu possa vir trazer para nós, né? Olha aí, pessoal. Muito bonito ele. Muito bonito mesmo. Tem as asas bem brancas. É um contraste tremendo, né? Porque a cor violeta, né? Com esse preto pedreiro em cima e essa asa branca aí. É lindão. Muito bonito mesmo. Gostei bastante dessa mutação. Espero estar trazendo uma fêmea compatível com ele. Por enquanto, vai ficar com esse azul celeste opalino. Pessoal, o vídeo de hoje, as novidades foram essas, tá? Muito obrigado pela visualização. Não esquece de deixar o like. Preciso muito do seu like, beleza? Se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Deus abençoe a cada um de vocês. Tchau e fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau.